Tu ainda toca todas as tuas músicas ou tu abandonou várias já? Cara, o problema é que eu tenho muita, muita música. Como eu falei, eu tenho mais de 100 músicas da quarentena, fora as que eu já tinha que tocar. Cara, isso é meio absurdo esse namorado, cara. Tem, velho. Você não parou um segundo, então. Cara, mano, é 24 horas, assim. Pô, mas tu falou que é mó relax, tu fica lá na sala, fazendo a música e tal. É, então, mas assim, as coisas foram acontecendo. Não é relax, assim, né? Eu funciono muito de madrugada, então de madrugada eu tô sempre online. E nem todas as músicas também são feitas só por mim. Eu tenho colaboradores, tenho cara que toca guitarra, tenho cara que canta, tenho vocal, tenho ideia. Então, assim, não é uma coisa que sai 100% de mim. Então, eu tenho um time pra isso. Um time que tá procurando vocal, procurando instrumentais, procurando vocalistas. Então, é uma coisa, é uma engrenagem, assim. Eu não posso tomar crédito por isso porque é uma coisa muito... Na verdade, você pode, né? Não, eu, tipo assim, tá centralizado em mim. Sim, sim, sim. Mas é isso, tá ligado? É 24 horas buscando oportunidades. E teve agora uma música que a gente fez que bombou, que é Slow Down, que abriu muita porta pra outras coisas. Então, cara, remixes pra gringo, assim, chovendo todo dia. Todo dia um gringo, ah, eu quero um remix seu, pago tanto. Que foda. Entendi. Então, esses remixes que estão saindo agora, assim, são pedidos dos gringos, tá ligado? É bizarro. Cara, desculpa se eu estiver sendo enxerido, mas quanto que é um gringo que quer um remix pra você? Cara... Depende do remix. 8 mil euros, 10 mil euros. Entendi. Caralho, que foda. Tipo assim, eu faço se eu gostar da música, tá ligado? Por exemplo, eu fiz agora... Eu não sei se você já ouviu falar do Medusa. Já. Tem aquela banana, né? Claro. Aí eu fiz... Ele lançou uma música nova agora, chama Paradise. Música do caralho, eu ainda recebi pra fazer um remix dela, tá ligado? Eu faria de graça. Então, é um game, assim, que antes da pandemia não existia, que eu não sabia que existia, tá ligado? Ah, tá ligado. Então, várias frentes, assim, de, por exemplo, patrocínio. Eu não tava nem aí, eu só queria tocar, ganhar minha grana ali, final de semana. Mas agora tu é patrocinado por uma cerveja, né? Eu sou patrocinado por uma cerveja. Pela Beck. Qual que é Beck? Pela Beck's. Beck's Dunbed. Eu gostei do nome. E By Bed também, que é um... Que são umas pílulas que... Tipo, você bebeu... Pão duro. Não. Apesar do pacote parecer uma camisinha, não. É tipo assim, é um... Tipo, você fica muito bêbado, você bebe, você bebe e quer acordar bem. Então, eles pegaram uma fórmula, criaram uma... É? Pô, o que era essa fórmula? Eu ia trazer pra vocês, mas eu falei, cara, trouxe muito presente já, os caras ficam muito bajulados. Eu vou mandar. Então, vamos ter que chamar o Vintage de novo, puta. Eu vou mandar os... Funciona, cara. Qual canal mesmo? By Bed. By Bed. By Bed. É, chama Pós-Recover Pack. E é uma fórmula que, tipo, cara, você bebeu todas e tá lá... Você sabe assim, manhã eu vou acordar um caco. Aí você toma antes de dormir e você acorda zero. Eu testei várias vezes o pessoal que vai lá... Eu deixo lá em casa, a galera que vai lá. Eu testei várias vezes. Entenda. Bebi pra caralho. E aí...